E aí rapaziada, salve salve, chegamos com mais um episódio do Pericão da Massa, o nosso artilheiraço que agora tem decisões pela frente, já tá jogando bem nos clássicos, tá se recuperando de uma lesão gravíssima, onde teve a perna quebrada numa dividida com o goleiro adversário e eu vou te mandar o papo reto, Perébinha quer destruir no episódio de hoje. Dando uma olhada no calendário, temos vários jogos do Brasileirão e a janela vai abrir, provavelmente vai ter mais oferta pro Perébinha, teremos jogo aí contra o Furacão, contra o Fluminense, aí vai ter essa abertura de janela, vários dias amistosos da Celesta, um contra a Argentina, mas amistoso é chato. E vamos lá, tem o Goiás e também tem o Bragantino, e temos que jogar muita bola pra voltar a ser líder do campeonato, estamos a um pontinho do Vasco. E no esqueminha de sempre, já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro do canal pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios do Perébinha, da série de Master de tudo que rola aqui no canal, tu tá ligado, né? E lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado, todos 100% atualizados já nessa versão de 2025. E caso você queira adquirir esse que a gente joga, é o PES 2021 com o patch 100% atualizado. São mais de 20 narrações, mais de mil estádios, mais de 16 mil faces, 160 treinadores na Master League. Cara, uma imersão espetacular. O melhor jogo da atualidade disparado. Link na descrição e qualquer dúvida me chama no Instagram. Para Cabuloso, Pericleiton, pede essa bola na frente e vai chegar pra bater bonito! Bento, sensacional danado! A câmera virou de uma vez, mas nessa jogada do replay dá pra ver o chutaço do Pericleiton e a defesa do Bento. Vamos time, movimenta Pericleiton. Bola no alto, subiu, mas a defesa do furacão que pegou. Pericleiton tá livre, era de primeira, né irmão? Era de primeira esse passe. Movimenta time, tá contigo, tá contigo mano. Aí no Pericleiton, já ajeitou, olhou, tentou o passe. Não, não vai. Então Pericles, ganhou de cabeça. Time movimenta, pericote, pediu ela na frente. Olha o gol contra, bizarro! O Bento conseguiu pegar, véi. O que eu vou dizer desse goleiro? Até o zagueiro querendo fazer gol não faz nele. A fase do goleiro do furacão vai segurando 0x0 por enquanto. Mas aqui tem cabuloso, tem bola cruzada. Tá passando por todo mundo. Pericleiton tentando o carrinho, toma um drible pra ficar esperto. 0x0 por enquanto, mas o craque do jogo é esse cara. Até agora é ele. Trabalha essa Pericleiton. Já olhou, tocou na moral. Vem cá que o pai tá chegando, Pericleiton. Ah, bota a curva, Pericleiton. Eu tentei, cara. Mas não sei o motivo, não deu curva na batida. Primeira cobrança de falta é da vida do Pericleiton. Vamos, 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 vamos. Dominou, olhou. Chutou, voltou. Matheus Pereira. Aí trabalha o cabuloso. Vem cruzamento, manda de bicicleta. Pericão, bateu bonito. Se viesse um pouquinho mais alto, a gente ia meter uma bike, né, cara? Mas tentamos. Mais uma finalização perigosa aí do Pericão. Mas ela não vai na rede. Lançamento, Pericleiton. Escapou da falta, veio o goleiro. Vamos lá, Pericão de cobertura. Ah, pegou, mano. Não faz gol nesse goleiro, véi. Não faz gol no Bento. O cara subiu o quê? Ele deu o maior... Se ele disputasse as Olimpíadas no quesito salto e altura, ele tinha ganhado. O que o cara subiu aqui agora, não tá escrito. Bora então pro Maraca, né, mano? Encarar aí o time do Fluminense. Daqui a pouco a gente vai ver como tá a artilharia da Série A. Pericão, vamos acertar hoje. Vamos dar sorte também de não ter um goleiro num dia iluminado, como o Bento tava nesse último jogo. Tem bola chegando, tem o Pericles dominando. Já ajeitou, segurou. Vem pra área. Boa, bola! Perdeu uma chance. Vamos lá, Pericles. Já dispara, meu garoto. Pediu, recebeu. Tem marcação chegando. Tem o Pericles indo pra cima. Vamos pra linha de fundo. Meteu bola na bagunça. Tenta ganhar essa. Pressão, mano. Pressão na saída. O Camisa 18 perde no físico. Na dividida perde em tudo. Mas ela volta ainda, Pericão. Canetinha neles aí com o Barreal. Tabelou, botou na frente pro Camisa 21. Vai, Barreal. Vai, Barreal. Eu tô sozinho. Mas ele faz o gol. Tá bom demais. Pelo menos a assistência do Pericleiton. Mas eu queria o gol, né? Se o cara rolasse ali, a gente ia empurrar com o gol aberto. O Fluminense vem pra cima. Se liga nessa jogada aí pra tentativa de gol de empate. O giro, o toque pro meio. Quase que na marca do pênalti. Só que o cara pegou mal demais. Bora, Cabuloso. Tem tabela acontecendo ali. O time passando. O Pericleiton já pedindo essa bola na frente. Vai chegar. Chegou. Vai pra dentro deles. Pericleiton. É pênalti. Penalidade máxima pra cima do Perebinha Júnior. Terceiro pênalti em dois episódios. Impressionante, né? O Perebinha tá insinuante. Olha só. Dei aquele drible puxando. Aí realmente, né? Já tinha perdido a jogada. Teve que apelar. Vem, Pericleiton. Pericleiton na bola. Vai, meu garoto. Vou bater forte, mano. Não vou bater cavadinha, não, rapaziada. Cavadinha? Será? Será cavadinha? Cavadinha nada. Enche o pé, Pericleiton. Ele e o Fábio. Pericleiton! Que chumbo grosso. E se eu mandasse uma cavadinha, o Fábio teria pegado. Já que ele ficou no meio, né? Vai acabar o jogo no Maraca. A Pericleiton ainda tenta mais um lançamento pra receber na frente. Recebeu, moleque. Vai, Pericleiton. Vai, Pericleiton. Vai, vai, vai. Vai, garoto. Vai, garoto. Prefere o tapa. Não, 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 não. Boa. Se tocasse pra mim, eu tava impedido. E acaba o jogo, mano. Assistência e gol de Pericleiton. A gente bate o Fluminense. Janela de transferências abriu. Por enquanto, só mantém as duas ofertas. Barcelona e RB Leipzig. Conferindo a artilharia na Libertadores. Pericleiton a um gol do Cuejo do Furacão. E a artilharia do Brasileiro também na segunda posição. Tá dando uma de Vasco, Pericleiton. Vai na vice ali em segundo com seis gols. Batemos o Senegal por um a zero. Empatamos com a Argentina nos Amistosos. Se mandem, rapaziada. Vamos encarar o time do Goiás. É bola que tá rolando. É no Mineirão. Tem jogada. Vamos lá, Pericles. Eu nem pedi a bola, mas foi pro Matheus, né? Achei que era pra mim. Aí o Pericão vem chegando. Soltou uma paulada. Bola volta no Camisa 9. Domina no talento, Pericleiton. Vai, garoto. Isso. Bota pra correr aí o Lautaro. Boa. Devolveu na moral, Pericleiton. Adiantou. Ah, que sacanagem, mano. Chegou o maluco ali igual uma flecha. E tem jogada do Goiás no risco, dominando e batendo. O Cruzeiro não tá jogando bem, ó. Os caras sentaram duas. Enquanto isso, o Pericleiton tá aqui, ó, no esqueminha pro contra-ataque. Se tocarem a bola aqui, a gente faz o pivô. Pode mandar. Não vão mandar. Então vai tabelando. Vamos lá, Barreal. Pericleiton. Devolve nele. Boa bola do Pericleiton. Correu, pediu, recebeu. Ainda tem marcação. São dois, são três. O Pericleiton tá ligado. Meteu essa. Vai, vai. Ah, cruzamento horroroso. Agora tem um lance perigoso aí pro Goiás. Bola na frente. Tiramos. Bora, bora. Se movimenta, time. Isso. Pericleiton. Solta essa pro Lautaro Dias. Ele carrega o Pericleiton. Vamos lá, acompanha. Matheus Pereira tá chegando. Pericleiton pra ele. Olha o cabuloso tabelando. Vamos lá, Barreal. Meteu o tapa na frente. Quadrado, hein. Quadradinho esse passe. Mas Pericleiton não desiste. Ele vem, ele recupera. Solta a bola. Erra. Sudo demais. E pegou o goleiro do Goiás. Meu Deus. Pericão tá ali se movimentando. Subiu, sobrou. Bateu, não guardou. Vai sobrar com o Pericles. É contigo, meu garoto. Vai pra cima deles, Pericão. Chama. Só chama. Tabelinha na frente. Errou o passe de novo. Bota no Pericles. Meteu ela de frente. Tabelinha. Agora, agora. Segura o homem. Sigo. A bola na rede. Pericão. É gol do Cruzeiro. De Pericles. Pericote Júnior. Meteu a bola lá no cantinho. Batendo de perna esquerda. Ela ainda dá uma desviada de leve no zagueiro. E acaba matando o goleiro. Pericote no movimento. Tem jogada. É naquele pique. É naquela pegada. Vamos lá, Pericles. Boa. Na canhota ali na direita, aliás. Domina de novo o Pericles. Boa bola. Pediu na frente. Dominou pra chutar. Chuta, chuta, chuta. Caraca, velho. Eu ia arrebentar a perna do zagueiro do Goiás. O cara protegeu na hora. Mais, mais cabuloso. Matheus Pereira. Chama. Só chama. Passa, 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 garoto. Isso. Toma. Vai agora no capricho. Pode cruzar. Se embananou com a bola, vai perder. Vai perder nada. O cara é bom. Vamos lá, Pericote. Falta nele. E vem cobrança curta no Pericles. Ganhou, ganhou. Bateu na trave e no rebote. E tira o zagueiro. Incrível. Incrível, mano. Inacreditável esse último lance. Mas, Perebinha, decide. A gente vence o Goiás. Seguimos aí na segunda posição atrás do Vasco. Tá difícil, hein? O Vasco não perde. Cara, que imagem linda, hein? Que imagem top ali do Nabi. A bichê de Embragança Paulista. Vamos pra cima do Red Bull. Pericão pediu pra bater essa, hein? Daí, Pericão. Daí, Pericão. Olha só que veneno com a perna direita. Uma bola do meio campo. Pericles. Botou pra correr, irmão. É agora nessa pegada lá na frente. Ah, tá impedido, véi. Não apareceu pra mim, ó. Eu tava atrás da linha da bola. Mas o cara demorou tocar. E aí, o Bragantino chegou pro ataque reta. Final do jogo. Cruzamento. E... Cabeçada na rede. 1 a 0. Pericão. Traz ela pro meio. É na moral. Vai de 1, 2. Vai de 1, 2. Devolve de novo. A gente tabela. É isso. É nesse esquema, Perebinha Júnior. Experimenta o goleiro. Defende. Vai geral pro ataque. Todo mundo, hein? Todo mundo. Pericão. Já pede essa na primeira trave. Já tenta escapar ali. Ela vem mudar. Pelo amor de Deus. Mano. Que bola horrorosa. E vai o Cruzeiro, ó. Vai ter a última jogada. Finalzinho do jogo. Pericote. Correu pra área. Cruzamento horroroso. Horrível. E vamos perdendo uma aí no Brasileiro. 1 a 0 pro Bragantino. Com essa derrota, décima sexta rodada. Vamos secar o Vasco. O Vasco vence no Allianz Parque. O Palmeiras por 2 a 0. E abre 4 pontos, hein? Cara, e era confronto direto, né? O Palmeiras ali o terceiro colocado. E é o seguinte, manos. Vamos assinar aqui um pré-contrato com o Barcelona. Eu aguardei pra ver se aparecia mais opções. Mas a gente vai pra disputar a vaga com o Vitor Roque ali no time titular, hein? Pericão, Rafinha. Tem o Yamal. É um time ardido de bom, hein? Vamos ver, ó. O Yamal tá lá com 86 de over. 19 anos só. Então tá aí, né, molecada? De forma simbólica, Pericão assinando o contrato com o Barcelona. Obviamente, a gente vai terminar essa temporada aqui com o Cruzeiro. Tentar o título da Libertadores. Quem sabe o Mundial e o B do Brasileiro. Pericote da Massa tá aí no esquema. Vamos se apresentando. Vamos prometendo títulos pra esse time. Cara, a gente vai tentar ser ídolo no Barcelona. Assim como foi o Messi e o Neymar nos tempos que teve por lá. Rapaziada, primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021 100% atualizado. Obviamente, cara, é o mais completo do mercado. Caso o seu PC não rode, tem o patch pra PES 2017, tem o patch pra PES 2013, EA, FC e muito mais. Pra galera dos consoles PS4 e PS5, tem também de boassa pra vocês os option files, os arquivos mais atualizados do Brasil. Que também deixa tudo naquele esqueminha que o console suporta. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.